Dois famintos de amor Nossas horas de prazer hoje perduram O suor dos nossos corpos se misturam Nem assim nosso desejo não tem fim Não deixamos pra depois, é sempre agora Nosso amor é dia e noite, não tem hora Sou seu tudo e para mim és perfeição Somos, somos na medida certa, sempre iguais Quando queres também quero, é bom demais Pois amamos ao sabor desta paixão Não deixamos pra depois, é sempre agora Nosso amor é dia e noite, não tem hora Sou seu tudo e para mim és perfeição Somos, somos na medida certa, sempre iguais Quando queres também quero, é bom demais Pois amamos ao sabor desta paixão